A alta dos juros nos Estados Unidos chamou a atenção do investidor brasileiro para um tipo de ativo que até pouco tempo atrás era restrito aos investidores mais abastados. Os treasuries, os títulos do tesouro americano. Esses títulos públicos estão entre os investimentos mais seguros do mundo e há muito tempo não pagavam tão bem. Hoje, a taxa de juros americana está na faixa dos 5% ao ano, um percentual baixo comparado à nossa Selic, mas bastante elevado para os parâmetros dos países ricos e menos arriscados. O investimento em treasuries não deve ser encarado como coisa de momento. O ideal, segundo especialistas, é que esse tipo de ativo sempre faça parte da parcela da sua carteira dedicada à diversificação internacional. Para esse objetivo, os treasuries são mais eficientes do que o investimento direto em dólar ou em fundos cambiais atrelados à moeda americana. Afinal, eles não apenas apresentam proteção cambial, como também pagam juros. Você só não deve substituir a compra de dólares e os fundos cambiais por treasuries quando estiver fazendo investimentos táticos. Por exemplo, para apostar numa alta pontual da moeda americana ou poupar para uma viagem no curto e médio prazo. Para esses objetivos, o investimento em títulos do Tesouro americano pode ser menos eficiente. Mas como investir em treasuries? A forma mais acessível para o investidor pessoa física é por meio de ETFs, fundos que replicam o desempenho de índices de títulos do Tesouro americano. Nesse caso, o investidor fica exposto à flutuação dos preços de mercado dos treasuries, que, por sua vez, está atrelada aos altos e baixos dos juros. Não é como comprar um título para levá-lo ao vencimento. Como são similares aos nossos prefixados, os títulos do Tesouro americano tendem a se valorizar quando a expectativa é de estabilidade e, posterior, queda nos juros da economia. Mas eles se desvalorizam quando a perspectiva é de novas altas nas taxas. É possível investir em ETFs de treasuries diretamente nas bolsas americanas por meio de uma corretora que permita o investimento no exterior ou, então, via BDRs disponíveis na bolsa brasileira. Os BDRs são recibos de ativos negociados em bolsas estrangeiras, que representam esses ativos na B3. Existem ainda outras duas formas de investir em treasuries menos acessíveis ao público geral. É possível comprá-los diretamente por meio de uma corretora que ofereça negociação de ativos no exterior ou por meio de fundos de treasuries disponíveis nas plataformas de investimento brasileiras. No primeiro caso, a restrição é o valor do investimento inicial, que fica na faixa dos 50 mil dólares. Mas nessa modalidade, o investidor é livre para seguir a estratégia que quiser, seja de levar o papel ao vencimento, seja de tentar lucrar com a sua valorização fazendo a venda antecipada. Já no caso dos fundos de investimento, a restrição é regulatória. Por enquanto, fundos que investem a maior parte do seu patrimônio no exterior são apenas para investidores qualificados, aqueles que têm mais de um milhão de reais em aplicações financeiras. Essa regra deve mudar no segundo semestre de 2023, mas por enquanto, não é todo mundo que pode investir num veículo como esse. Lá no SeuDinheiro.com eu publiquei uma reportagem com algumas sugestões de ETFs, fundos e corretoras para viabilizar o investimento em treasuries. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Um abraço e até mais!